Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Me dê a mão, me abraça, viaja comigo É, o mais belo saberredo jamais feito nas coisas de samba foi do Aviões aqui de São Paulo, imagina você Ganhamos Um a um, tá bom, foi decente, a Ponte Preta jogou bem Eu estava lá, eu vi tudo Você foi ao estádio? Eu fui ao estádio, eu fui ao estádio com uma bela camiseta O São Jorge, até mandei a foto aí, tem a minha camiseta com o São Jorge? Já a gente põe São Jorge, por favor, me empresta o dragão É isso aí, São Jorge, Jorge da Capadócia O santo que botava pra quebrar, era um soldado romano, né, no século III, eu lembro E aí se converteu e virou santo e é patrão de um monte de países na Europa Na Inglaterra É o São Jorge Muito bem, Reinaldo Que é do Coringão Parabéns, eu também estou divulgando E por isso estamos de alvinegro Foi coincidência Somos alvinegos Foi coincidência, não estava frio, eu peguei o blazer Faltaria uma cor vermelha aqui pra ficar tricolor Reinaldo, então vamos ao noticiário E eu fiquei muito feliz, viu, menino Porque estava muito bonito o negócio O povo gostou do estádio Foi, é? Primeiro campeonato lá, né Que a gente tem um título que a gente ganha ali Então está muito bom Se roubaram, eu não sei, porque ninguém me informou Reinaldo, vamos então pro noticiário do dia Agora à noite Aliás, a semana começou cheia Mas agora à noite o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Pediu ao Supremo Tribunal Federal Que o ministro Gilmar Mendes Seja considerado impedido E suspeito Em todos os casos relacionados ao empresário Ike Batista Lembrando que o Ike, preso na Lava Jato Foi solto, beneficiado por um habeas corpus Recentemente O que diz Janot? Janot afirma Que a mulher do ministro Gilmar Mendes A Guilmar Ela trabalha no escritório de advocacia do Sérgio Bermudes Que por sua vez Atua, representa o Ike Batista Em alguns processos Na área civil Que nada tem a ver com a área criminal E portanto ele deveria ser julgado impedido É a notícia mais quente aí Dessa segunda fase É Infelizmente as coisas estão caminhando Boa noite Agora falando muito seriamente As coisas estão caminhando muito mal O país está Há um investimento na crise política Infelizmente Como eu Olha, eu raramente vi Eu comecei a acompanhar a política Eu tinha 14 anos Porque eu era um taradinho militante De esquerda Taradinho no sentido ideológico Eu nunca vi nada parecido O ministério público Está fazendo um trabalho meritório Identificar a corrupção Apontar Sim, sem dúvida nenhuma Você não precisa Até porque está cumprindo a sua função Ele existe para isso Está certo? Agora Atua para desmoralizar o Congresso Permanentemente Permanentemente A ideia Aquilo que o Dallagnol disse lá atrás E outros Que eles queriam refundar a República É verdade Esses rapazes Esses senhores E agora Sobre o controle Do Janot Pretendem ser o poder Dos poderes Então Vamos lá O Congresso Já está desmoralizado E está E as forças políticas Tradicionais Também razão Porque o Lula Ressurgiu das cinzas E o PT Se todo mundo é igual O Lula é melhor A velha história O Executivo Sobre cerco Permanente E faltava o Judiciário Qual o Judiciário? A instância superior O Supremo Onde eles perceberam Eles podem encontrar dificuldades E podem encontrar dificuldades Por quê? Porque não haverá condenações No Supremo Se não houver prova E eles sabem disso Então a ideia Não pense que o Gilmar Ah, vamos pegar o Gilmar agora Eu já vou entrar no mérito Vamos pegar o Gilmar agora Não pense que o Gilmar Vai ser o único O Gilmar é só o primeiro Depois vem outros A ideia É ficar aguindo a suspeição De cada ministro Que não parecer Adequado Aquilo que o Ministério Público Pretende Essa história De um ridículo Tão sem par Vamos ver O que o Supremo vai fazer Se o Supremo declara A suspeição do Gilmar E coloca uma corda No próprio pescoço O que regula O processo penal É o Código de Processo Penal Existe um Código de Processo Penal O artigo 252 Do Código de Processo Penal Estabelece as condições Da suspeição do juiz Não está lá essa Porque a dona A doutora Gilmar A doutora Gilmar Mendes É advogada Do escritório Do Sérgio Bermudes Na forma em que hoje Que os advogados são Há uma espécie de associação E tal Na verdade Cada um tem seu caso Ela não é advogada do Ike Ela apenas tem um vínculo Com o escritório Do Sérgio Bermudes Que atua para o Ike Em alguns casos Na área cível Não há nada No Código de Processo Penal Que estabeleça esse impedimento Mas ele apela Ao Código de Processo Civil Principalmente O inciso oitavo Do artigo 144 Se não me engano E ali de fato há Ali de fato há Agora veja só Os códigos Eles são co-ocorrentes Eles Você pode Desde que um código Seja omisso Sobre uma determinada situação E o outro Não Você pode usar Como inspiração Como Entendeu Dizer Olha Por que não fazemos Adotamos o mesmo procedimento E eventualmente Se estabelece ali Uma jurisprudência Agora O código não é omisso O código é claro E essa hipótese De impedimento Não está lá Sem contar A lei já é A lei já é um pouco Ridícula em si Mas tudo bem A lei eu não vou Eu acho que ela tem que ser mudada Por quê? Quem lê Quem lê os códigos Atenção Não pode atuar Ministro Juiz Não sei o que Que tenha parentes Até a terceira geração Por consanguinidade Ou por 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 Laços Laços familiares Até a terceira geração Se eu sou ministro supremo Eu tenho um primo Que eu nem conheço Que é advogado E não sei o que Eu não posso julgar Atenção Será que se nós Submetermos todos os votos Do supremo Nos últimos 10, 15 anos A esse critério Será que não vai Terceiro grau Você disse É isso É Ou mesmo a esse agora Da 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 Até porque Não existe Eu insisto Não tem nada No código do processo penal A respeito Né Essa não é uma hipótese De impedimento Então é evidente Que é uma tentativa De constranger o supremo E de constranger Justamente o ministro Que está sendo identificado Pelo ministério público Como aquele Que pode potencialmente Causar mais problemas Para o supremo Bem feito Carmen Lúcio Eu quero ver agora Minha senhora A senhora Que foi lá no programa Do Bial Né Gostei Gostei Que ela até Puxou o destaque mineiro Você viu Que agora Ela até tem destaque mineiro Né Fez media training Direitinho Parabéns Dê parabéns Ao seu professor De media training A senhora está bem Né Na entrevista Posando de candidata Candidata oculta Candidata Candidata A eleição indireta Porque hoje Há uma tentativa De derrubar o Temer Efetivamente Os irresponsáveis Os malucos Querem derrubar o Temer Querem o país na lona Mas na lona Mas com muita moralidade Entendeu? Seremos moralistas Da fome É isso Vocês são Irresponsáveis E o seu Janu Está sendo Irresponsável O dia que eu Quando começou Essa história Do impedimento Se alguém achar No meu blog Põe depois a foto No ar Quando começou Essa história Do impedimento Ou então Põe na internet Google Imagem Procurará Bar do Jair É uma placa Eu botei como ilustração Desse negócio O bar do Jair O bar do Jair É o seguinte É proibido Chegar bêbado Mas isso aí pode Essa gente está bêbada Só pode ser? Então quando a senhora Carmen Lúcia Flerta com aquela pataquada Do Fachin Do Edson Fachin Ah não A segunda turma Não pode julgar O habeas corpus Do Antônio Palocci Tem que ser o pleno Por quê? Porque eu quero Porque eu quero Não há nenhuma razão Não há nenhuma razão técnica Para ser o pleno Uma turma do Supremo Não é meio Supremo É o Supremo inteiro Turma é turma Não quer dizer Ah é só metade do Supremo Não Porque se fosse Escuta aqui Hoje você pode condenar Uma pessoa Com três ministros De onze Não dá nem 30% Colega Não dá 30% Então como é que é? Agora quem for condenado Por três Se o pleno tem que julgar Um simples habeas corpus Olha lá Bar do Jair Beber e curtir É no Bar do Jair Proibido entrar bêbado Sair pode Isso podia botar Na porta da Procuradoria Geral da República E se a Procuradoria Geral da República Fosse o Bar do Jair? Mas tem que prestar atenção Na placa Põe de novo Põe de novo a placa Do Bar do Jair Está lá que é o seguinte Pode sair bêbado Mas entrar não pode Entrar não pode E está faltando um assento Do bêbado Está faltando um assento Do bêbado O Bar do Jair Vamos mandar uma mensagem Para o Jair Oh Jair Arruma essa coisa aí O negócio é o seguinte Estão querendo desmoralizar O Supremo Com a ajuda Inclusive de alguns Ministros do Supremo Que estão pescando Em águas turvas Então assim O Congresso Já não existe mais Coitado Fazendo o seu esforço Votando reformas Tentando votar E tal Não existe mais Do que em sentido Como força política E que possa Então o Congresso Está lascado O governo federal Tenta emparedá-lo De toda maneira E agora Resolveram emparedar Também o Supremo Faça o seguinte Entregue o poder Para o Deuton Dallagnol Acabou Para o Sérgio Moro E para aquele outro Procuradorzinho Crespinho O Carlos Fernando Entregue o poder Para eles Não é? Hoje o Dallagnol Apareceu na imprensa Dizendo que todo mundo Tem que pedir perdão Ele agora está Ele é o missionário Ele é o missionário Olha aqui O fato do cara Caçar bandido Prender bandido Recuperar dinheiro Não lhe dá o direito De destruir a democracia Nem a ele Nem a Janot Que está fazendo isso Para ser candidato Pela terceira vez Por quê? Porque ele não tem Substituto natural Ele não tem Substituto natural E o nome da Não vou lembrar O prénome dela De uma procuradora Sob o nome Dodge Tem crescido Ele já resolveu Detonar a mulher Não é? Então assim É uma provocação Vigarista Do ponto de vista Intelectual Viu, doutor Janot Não adianta me processar Intelectualmente Vigarista É Tendente a desmoralizar O Supremo Quando E fica essa gritaria Nas redes sociais Dos imbecis Dos imbecis Mesmo Estou falando Dos imbecis Imbecis que não existem Inclusive Existem só virtualmente Existem só Nas redes sociais Porque o dia Que foi pra Vamos sair da rua Defender a Lava Jato No dia 26 Quantos foram? Agora Nas redes sociais Basta dar uma curtida Apertar Dar um like Sei lá que porra Eu não entendo nada Não quero saber Desculpa Não quero saber também Eu escrevo Inclusive pra gente Alfabetizada Fica essa gritaria Por que Que não teve gritaria Quando o Gilmar Deu uma liminária Impedindo a posse Do Lula Como ministro Da Dilma Aí o Gilmar Era bom Aí o Gilmar Era nosso herói E olha Que quando o Gilmar Deu essa liminária Eu falei Opa Porque na minha cabeça Prerrogativo de presidente E nomear ministro Até que ela é presidente Ela nomeia Mas depois Tinha lá as coisas Ficando claro Que havia tentativa De obstrução mesmo O que então Se justificou Mas aí o Gilmar Era bom Aí o Gilmar Era bacana Aí o Gilmar Era decente Então o Gilmar É bom Decente Bacana Quando vota Com a gente Quando ele vota Quando ele faz O que essas pessoas Querem E ele passa A ser uma figura Nefasta Quando ele não faz O que essas pessoas Querem Por causa Do habeas corpus Do Dirceu Tinha de sedado Mesmo Vamos parar De frescura Tinha de sedado O habeas corpus Do Dirceu Ele não Está inscrito Ele não Ele não recai Em nenhuma Das quatro condições Previstas No artigo 312 Do código De processo penal Para a prisão preventiva O digam em qual Aí vem uma tese exótica Do Fachin Da continuidade delitiva Porque lá atrás Ele delinquiu Mas isso não está na lei Isso é uma invenção Do Fachin Até porque Esta continuidade Se você quiser saber Na hora da pena Na hora de você julgar A moralidade da pessoa Dentro daquela Departição do Nelson Gria Você diz Bom, olha Do ponto de vista pessoal Já delinquiu Já foi preso Mas não adianta Não aprendeu nada Lá é uma pena mais alta Agora Não havia razão Para ele estar preso Que a segunda instância Julgue logo E aí sim O tribunal já diz O Dirceu sabe Que ele vai voltar Para a cadeia Que é outra coisa Que um bando De energúminos Não percebe Precisa chamar De energúminos? Não, precisa Porque são energúminos Estão enterrando A democracia brasileira O Dirceu vai voltar Para a cadeia Estamos discutindo A prisão preventiva A mesma coisa Em relação ao Palocci Outra tese Em relação ao Palocci Ah não Se o Palocci ganhar Agora a liberdade Ele não vai fazer Delação premiada É mesmo E vai ser condenado A 50 anos 60, 70 Será que a liberdadezinha De agora Vai fazer com que ele queira Passar 10 anos Em regime fechado? Isso é uma coisa Estúpida Estúpida Agora vem A estela Então vem assim Primeiro Vai o Fachin Dá uma cutucada Na turma Tenta Vai Desmoraliza a turma Manda para o pleno Atenção Aqui uma informação Furo Não sei se é furo Mas eu pelo menos Não li em lugar nenhum Estou sabendo E foi o que aconteceu Estou sabendo E foi o que aconteceu O procurador Geral da República Procurou O Fachin E ambos falaram Com Carmen Lúcia E acertaram Esse negócio Eu não acredito Em decisão Tomada Inconciliábulo Fora Do ambiente Legal Porque aí não é decisão É conspiração É uma tentativa De agredir o Supremo Estamos caminhando Muito mal Estamos caminhando Muito mal Repare que Alternativas De candidatura Quando você pega A quantidade de votos Que o Lula E o Bolsonaro Tem Quase metade Assusta 45% Assusta A depender Da formulação Metade Quando você coloca Outras vocações Um tanto messiânicas Então dá 70% Põe a varina Chegar perto De 70% Então quando você Olha para esse quadro E para o que vem É Assustador Especialmente Porque As instituições Estão sendo agredidas Eu não sei Onde é Que no geral No geral Vou falar de forma genérica Cada um que Eu não sei Onde a imprensa Está com a cabeça A imprensa Que sempre foi uma defensora Pelo menos Desde a redemocratização Dos valores Da democracia Das instituições Está completamente Tomada Por esse espírito Savonarola De vamos pegar Vamos cortar a cabeça Vamos botar com tudo Vamos não sei o que Elege-se um governo Autoritário E aí eu quero ver Se essas práticas Hoje em curso Forem adotadas Por esse governo Autoritário Vai ver o que Ciro Gomes falou hoje Lá na Universidade Federal Do Rio de Janeiro Sobre o Lula Sobre o Lula E sobre si mesmo Que o Lula É um perseguido político Então ele disse O Lula é um perseguido Então ele disse Duas coisas Maravilhosas Olha E uma delas Absolutamente verdadeira Ele disse Sabe por que o Lula Está crescendo? Porque parte da população Está vendo o Lula Como um perseguido Como vítima Como vítima Verdade ou mentira? Eu já ouvi isso 500 vezes Eu já ouvi isso De gente que foi A rua Em favor do impeachment Porque quando se fala Em prender Lula Ah, tem que prender Tendo razão Vamos ver Vamos falar também Do dia 10 Ou não Quando se fala Em prender Lula A população vai querer saber Por que os outros Não estão presos Não são todos iguais? Pois é Aí será preciso Explicar as diferenças? Hoje nós não explicamos Diferença nenhuma Depois vai ter que Explicar as diferenças Vai prender todo mundo? Vai prender toda a elite Política? Vai botar toda a elite Política na papuda? Com ou sem culpa Firmada e formada Em prisão preventiva? É isso? É assim que a democracia Vai se construir? Olha as alternativas Eleitorais que estão Aparecendo aí E aí ficam esses bobos Tem uns bobos Bobo alegre Olha Tem uma categoria Que lá na minha terra Em dois córregos Interior de São Paulo Por isso que eu falo Assim interior É o bobo alegre O bobo alegre É aquele que chega No ambiente Todo mundo está tirando Sarro dele E ele não percebe O bobo alegre É aquele que faz Piada sem graça É aquele que faz Piada Que faz graça perigosa Sabe aquele? Assim Pega Taca fogo no pedaço No pedaço do seu paletó Só para ver Você É o bobo alegre Ficam esses cretinos Bobos alegres Ah não Para deixar que o Dória resolve tudo Porque afinal de contas Ele sabe mandar mensagem Em francês Para o Macron É muita ousadia É muita ousadia Ousadia que eu digo É fazer uma aposta A esta altura Se pendurar num nome Com tudo mais Em desalinho Vocês tem um filme Que se chamava Koianis Katzen? Não Isso é coisa de velho Como eu Vê se vocês acham aí Koianis Katzen Koianis Katzen Chama Koianis Katzen Mundo em desalinho Tá tudo em desalinho Ah não Deixa que o Dória resolve Né Deixa que o Dória resolve Porque afinal de contas O Lula disse Que ele não tinha Carteira assinada Ele chega e fala Tenho carteira assinada Aqui desde os 13 anos Né Aliás uma brincadeirinha Para o prefeito Ô prefeito Vê lá que a gente O senhor diz o que O senhor usa O senhor usa o melhor Em vez de usar o mais O mais bem Que parece errado Mas é o certo Se achar o vídeo Aí eu faço a correção Né Já que é Já que ele está ensinando Para o Lula Que é trabalho Né Eu vou ensinar Para ele gamática É ruim É ruim É Então é o seguinte Porque boba Ah eu acho que o Dória É um mau Não Eu nem Em sendo candidato Vamos ver Tem quatro meses De gestão em São Paulo Quatro meses Para mim Não mede uma gestão E eu já falei isso Para ele Ele sabe disso Não mede uma gestão Tem que ter Um tempo Pelo menos Mas não interessa É uma figura Que hoje Está despertando atenção Agora você não pode Em nome disso Achar que Então Se está seguro Porque imagina Se pegar Ah Lula Ah ele leva Quando essas coisas Estão desordenadas Mas voltemos ao Ciro Aí o Ciro diz Parte da Porque o Lula A população está vendo O Lula como perseguido E é verdade Tanto é verdade Que as pesquisas estão aí Escuta aqui Há alguma razão objetiva Para as pessoas acharem Que o Aécio O Alckmin Serra Ou qualquer outro São Vamos lá Mais culpados Do que o Lula No Petrolão Não Quem estava no comando Quem estava na presidência Que partido estava na presidência Que partido comandou O Petrolão E no entanto O Lula tem 30% Está subindo E subindo Entre os pobres 39% Aí vem a direita A chucra Burra Isso Que zurra Começa a falar mal De nordestino Um cartaz Idiundo Que está lá Em Curitiba Reproduzindo Supostos erros De português Do Lula Falando Pobrema Não sei o que Ah não tem problema O povo Fala problema E este Não é o problema Hã? Porque o sujeito Pode ter uma gramática Impecável E ser um canalha Ah mas você chamou o Lula De apedeuta Chamava o Lula De apedeuta E chamo ainda Quando é o caso Quando ele vem Com aquele negócio Ah eu operário Fiz um governo Muito melhor Que o sociólogo Assim ele transforma O fato do Fernando Henrique Ser um professor Renomado Num defeito Isso para mim Apologia da ignorância E chamei de apedeuta E não me arrependo Agora Tratar o Lula Com preconceito Porque é nordestino Porque fala errado Vão a merda Vocês estão ferrando o país Vocês estão ferrando o país Vocês estão preparando A volta do Lula E agora tem que torcer Prende o Lula Prende o Lula Prende o Lula Porque está com medo do Lula É por isso que quero Prender o Lula Você quer que eu diga Se eu acho que há razões Para prender o Lula Assim que ele for condenado Se for eu acho que sim Prisão preventiva Por enquanto não Ou qual é a razão Qual é a razão Por que não apontam Então fica assim Eu quero encarcerar o Lula Porque aí a gente tira Essa ameaça da frente E podemos fazer Toda a porcaria Que a gente está fazendo Na política Linchando todo mundo Acabando Com as possibilidades De o país Encontrar um caminho Que não duvide O objetivo é chegar Ao Michel Temer O objetivo é chegar Ao Michel Temer O objetivo é constrangir Não por acaso Gilmar Mendes É presidente Do Tribunal Superior Eleitoral O objetivo é derrubar O Michel Temer O objetivo é Eleger uma figura Que conte com o endosso Do Ministério Público Para assumir a presidência Da República Uma presidência neutra E já há alguns potentados Por aí Inclusive da área De comunicação Que já elegeram A Carmen Lúcia E é por isso Que ela pousou Até de mineirinho Lá, né Uma pessoa Que parecia Uma boneca de cera Até agora Lá no Supremo Para falar nada Aí vai lá E diz Ai, ai Eu não gosto De ser guardado Colégio de Freira Porque toca sininho Toda hora Falei Ah, eu entendi Sininho Ah, sininho Ah, sininho Aí quando eu Na adolescência Fui namorar Aí falaram assim Ai, alguns homens Quando abraçam A gente ouve tocar sininho Falei, pelo amor de Deus Não quero tocar sininho Não que lembro de Marte Superior Olha, se a senhora Soubesse o quanto eu ri Mas eu rolava Depois da patuscada Feita Com o negócio Do habeas corpus Olha E mais, né Teve uma matéria importante Na Folha hoje Há contradições Em penca Nos depoimentos E nas delações Não A Folha fez um pequeno Levantamento ali Mas nesse pequeno Levantamento Já dá pra Tem contradição A dar com pau Como é que isso foi Homologado Ninguém viu A resposta Não Como é que o Fachin Abriu os inquéritos Mesmo com as contradições Sem devolver O Ministério Público Diz assim Olha O senhor aqui Me apresentou uma petição Pra eu abrir um inquérito Contra fulano Com base Em depoimentos De ciclano Beltrano Só que esses depoimentos Não batem de si Só que é que eu abro inquérito Exatamente Em razão do que Aqui Sabe o que é É que o Fachin Também não leu Então a Carmen Não leu O Fachin Não leu E aí Numa concessão De habeas corpus Absolutamente corriqueira Absolutamente comum Vai o Procurador-Geral Da República E decide entrar Com uma ação Contra O ministro Gilmar Mendes Que é Para Claro Desmoralizar O Supremo Agora Aliás Procurem na internet Há frases De Dallagnol E outros Dizendo que o Brasil Não deve confiar Excessivamente na justiça Hã? Bom Confia-se em quem? Pois é Reinaldo Vamos correr Senão não dá tempo Olha só Quase meia hora já Tem um vídeo Para a gente mostrar Daqui a pouquinho Lá da Venezuela Esse é bom Mas antes Só para a gente esgotar O assunto Lula Reinaldo A menos que O juiz Nivaldo Brunoni É o nome dele É um substituto Ele é um juiz convidado Convidado Eles podem convidar É porque não é um desembargador Não Ele não é É uma primeira instância Aí tem um A menos que ele tome a decisão favorável Ao que pediu a defesa do ex-presidente Lula Para adiar o cara a cara ali com o Sérgio Moro O depoimento A defesa alega que são mais de 5 mil documentos 5,4 giga Então não deu tempo de estudar tudo O ex-presidente estará frente a frente com o juiz Sérgio Moro na quarta-feira A decisão pode ser tomada ainda nas próximas horas e amanhã Então eu queria saber o que você pensa desse pedido da defesa E também posso ampliar aqui Porque tem uma outra situação Que foi uma decisão da juíza Diele Denardim Zider Da quinta vara da fazenda de Curitiba Proibindo que o MST acampe E que cerque ali a Onde o Lula vai A vara, né? Onde o Lula será ouvido É Olha, quanto à juíza Até acho prudente Desde que seja para todo mundo, né? Então não pode nem MST nem ninguém Se não pode MST Se não pode desmortar delas Também não pode descoxinhas Se for assim, tudo bem Agora se for só para mortadela Ele não pode Sabe o que é? O Tio Rei é de direita liberal Tem que ser igual ao negócio Eu sei que coxinha fica brava só Ele vai ficar mais brava agora ainda Vai ficar mais azedo ainda O pedido da defesa do Lula faz sentido Atenção É que a ignorância Sempre pesa muito nessas coisas As pessoas não sabem Você sabia Você sabia, assim É retórico o que eu estou perguntando A Petrobras é auxiliar da acusação Da acusação, exato E mandou só agora, né? Mandou só agora A Petrobras é auxiliar da acusação A defesa do Lula está pedindo Esses documentos desde o ano passado Desde outubro Desde outubro Aí eles mandam 5 mil documentos 100 mil páginas Entre os dias 28 de abril E 2 de maio Hoje é dia 8? Dia 9? Semana passada No meu blog tem uma foto Eles tiveram que pedir para uma gráfica Imprimir o troço Mais de 5 gigabytes de coisa Atenção A regra básica do processo Você não agrega Documentos Provas Etc. Aos autos Sem que isso seja compartilhado Por acusação e defesa O julgamento Não é um jogo Não é a pegadinha do malandro Salsafufu Aqui que eu descobri Não é a pegadinha do malandro Entendeu? Não é aquela coisa Da Câmara Secreta Falsa Daqueles programas Não 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 tem surpresa Os documentos são esses Eu vou dizer O documento que prova O outro vai falar Não, não prova O juiz vai Agora, como é que você E tem um terceiro lote Ainda que a Petrobras Não liberou Porque disse que é sigiloso Então, assim O pedido de adiamento Faz sentido? Faz Faz A menos que alguém Me diga como é que você vai ler 100 mil páginas Em 15 dias 15 dias? Não, menos 100 mil Uma vai dar quase isso Mas uma parte Mas outra parte o quê? Chegou dia 2? 8 dias? E dia 10 é audiência? Claro Claro Eu deveria sim Então, vamos lá Eu deveria chegar aqui E dizer que esse ladrão Que esse chefe de padrilha Que esse não sei o quê Está com medo Do Sérgio Moro Um homem corajoso Destemido Valente E que o Lula roubou o Brasil E que ele merece Está com medo Aí pronto Um monte de alma Ficaria pacificada Mas eu Que criei petralha Eu sou justo Eu não sou partidário E nem antipartidário Porque não pensa Ah, eu não sou Eu não tenho partido Tudo bem Mas se você é antipetista Doente A ponto De não respeitar o Estado De direito Você é tão doente Quanto o petista Mais fanático Que acha Que tudo que está aí É golpe Né? Você é tão doente Quanto o petista Mais fanático Que é exemplo De Ciro Gomes Eu deixei uma parte Do Ciro fora É... Diz que se for Ele quer se eleger Para voltar atrás No teto de gastos Ele quer acabar Meu Deus Ele disse Que quer reverter A reforma trabalhista E ainda disse Podemos fazer isso Porque a legislação Infra-constitucional Pela meta Não precisa Maior qualificada E precisamos ver Ou seja O Ciro e o PT Têm um plano perfeito Para fundar o Brasil Eu petista Não Deixa você ser idiota Deixa você ser idiota Ciro, PT Eles têm um plano perfeito Para fundar o país Para nos condenar Mediocridade Pelos próximos 30 anos O problema É que vocês estão ajudando Estão ajudando Ao investir nesse clima Estão ajudando Ao cair presa De meia dúzia De fanático Que começou bem Sem dúvida Mas se perdeu Se perdeu Aliás O Estadão Deu um editorial Exemplar Na semana passada A respeito disso Estou sendo um órgão De imprensa Que até eu brinquei Falei Pô, poderia eu ter escrito Deu um editorial exemplar Tratando justamente Que é Vou falar ainda no Maduro Calma Tratando justamente Desta vocação do Ministério Público Para não aceitar Nenhuma forma de limite Incluindo os legais Aí não dá Aí não dá Porque isso afunda o país De verdade De verdade Reinaldo Vamos falar com bichos Vamos falar com bichos Porque o tempo já estourou Mas a gente prometeu Então a gente vai Colocar um vídeo Do ditador venezuelano Nicolás Maduro E na sequência O Reinaldo vai explicar Tato é meu amigo O Carbón Ele é bacana Eficiente De nosso predio Parecia de Maizanta De Maizanta Como estão os trabalhadores de Maizanta Bom, tem que Multiplicar todos os logros Pensar no futuro Os convocos de já A constituyente Eu quero que Voceros e líderes Productores do campo Sejam próximos Diputados e diputadas Constituyentes Me van a acompanhar Me van a apoyar A constituyente Ou vocês querem Guarimba Vocês querem violência Vocês querem quema Vocês querem morte Os que queremos paz e vida Vamos a la constituyente Así es Constituyente Económica Reinaldo Ele já falou com o passarinho Agora Lembra Uma vez ele falou com o passarinho Que ele disse que era o Chaves Ele estava lá no lugar Entrou no passarinho E falou Ah, era o Hugo Chaves Agora Não sei se era o Simão Bolívar De chifre Olha Infelizmente Infelizmente Eu tenho uma previsão Antiquíssima Sobre a Venezuela Ainda antes Do Chaves ter câncer Porque evidentemente Não tivesse tido Estaria ele lá até hoje Eu disse Não vai ter jeito Vai terminar Com o governante Pendurado pelos pés Em praça pública Numa alusão a Mussolini Infelizmente É para isso Que caminha a Venezuela Agora Eu posso fazer uma provocação final Que eu estou animado Para fazer Olha Tem alguns setores De extrema direita Aqui no Brasil Que querem constituinte Já E sem ação de partido Cada um chega lá E Constituinte Ad hoc Faz e vai para casa Não tem que ser congresso Depois Gente É o que o Chaves quer Viu? Então é isso Fascistas de esquerda E fascistas de direita São a mesma Porcaria Muito bem Que o rei humanamente Ama vocês Só humanamente Reinaldo Muito obrigado Então e até A próxima Até a próxima Feira Foi bom Muito obrigado também A você que nos acompanhou Por essa belíssima audiência Hoje estava alto É e não falamos do Macon Eu vim até com uma camiseta francesa Em homenagem ao Macon Mas também é alvinegra Olha Alvinegra Semana que vem dá tempo Muito bem E parabéns ao seu Corinthians Obrigado Muito obrigado Mais uma vez E até a próxima Não mostrar minha cabeça São Jorge Eu quero ver A segunda E até a próxima